Em 2018, agradeço o apoio... Agradeço o apoio... Saíram as patinadoras para os 5 km, cadetes femininos, estavam previstas 46 km à partida. Eu não sei se vieram todas ou não, ali na câmara de chamada não me deram essa indicação. Vieram todas? Chamo os cadetes masculinos para a câmara de chamada. Cadete, mail to the meeting point, please. Este é o primeiro lapo, o primeiro palco em 23, acho que, e os primeiros pontos em 22. Agora, todos os padrões juntos, alguns skaters atrás do padrão, mas é bom. É uma ótima corrida com muitos skaters. Próxima volta terá os primeiros pontos. E agora, na primeira pontuação... Leoni Ohl, do Blau-Gelob-Grosse-Gerro. Continua o poltão compacto. Uma queda ali na frente do poltão. Nova Sineta, na frente da batidora do Pibrac. E Leoni Ohl, também. É Inês Fitussi. Inês Fitussi, na cabeça da corrida, a quebrar mesmo o poltão. Pibrac, roller skating, Inês Fitussi, 2 pontos. Leoni Ohl, 1. Quer dizer que há um empate entre Ohl e Fitussi. Ao fim de duas pontuações, Ohl e Fitussi estão empatadas com 2 pontos. Atrás, alguns pateadores já vão sendo dobradas. Nesta modalidade, quando há dobragens, os pateadores têm que sair. Quando estão quase a ser ultrapassados. Vem, mais uma vez, uma Sineta. Mais pontos. Point, point, point. Ohl e Fitussi. O primeiro e o segundo. Fitussi e Ohl. E agora Fitussi, 2 pontos. Ohl, 1 ponto. No ranking, agora. 4 pontos para Fitussi. 3 pontos para Ohl. 4, 3. Now the main pack, they came together to the front of the race. 4, 3, 2, 3. Mais uma Sineta, mais uma pontuação. Now in the next lap, in this lap, points, 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 points. E vem para a frente das pateadoras dos prazeres. Aí vem elas a fazerem 2 e 1 ponto. É o 412, a Maria Silva e a sua colega da equipa, a fazerem 2 e 1 pontos. Continua na frente Fitussi e 1, na frente do ranking e da pontuação. Mas agora no meio do pontão, mais uma Sineta a seguir. Vão faltar 15 voltas, 3 quilómetros para o fim. Cadetes masculinos para a câmara de chamada. Cadete, mail to the meeting point, please, urgently. Cadetes masculinos para a câmara de chamada. Muito presto, muito rápido. Mais pontos agora, é 4, 102. A faturar os 2 pontos. Esta patinadora, a Luma, conseguiu os 2 pontos desta passagem. E fica também na luta pelas primeiras posições. Vamos para mais uma volta, mais uma Sineta. Isolaram-se as 2 patinadoras da frente. Vêm isoladas. Há haver points, 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 não. E mais uma vez, pontos para a patinadora espanhola. Ataca agora a patinadora alemã. Marie Sanger, vem para a frente. Ah não, agora já é outra. Agora já é a francesa. É a francesa que vem para a frente. Número 449. Trata-se de... 449. Eu estou a tentar ver o seu nome. De Oligard Ceterran. Ceterran isolada. De Oligard Ceterran isolada. Completamente a faturar os pontos. Faltam 10 votos para o fim. Aquelas que é nos primeiros lugares. Fitussi e Oul. Vêm agora em quarto e quinto lugar. Bem colocada também a patinadora espanhola. 4-4-6. Julgo eu. Carla Alvarez não será, não. Não é? Vamos ver quem é a passagem. Continua a francesa a liderar. De Oligard Ceterran. Faltam 9 para a passagem. Points, points, points. Não. De Oligard Ceterran completamente isolada a faturar. Já deve ir com 6 pontos após esta passagem. Lá atrás tenta-se a recolagem. Mas é muito difícil. De Oligard Ceterran está completamente isolada. Oito votos para o fim. Mais dois pontos. Ceterran está já. Seis pontos. Depois não sei quem irá em segundo. Mas Ceterran mantém o ritmo. A francesa mantém a primeira posição. Ceterran do Le Bambou Manoir. A equipa francesa. Está também cá presente com vários patinadores. Mais uma vez. A Sineta. Points, points, points. Persegue a número 409. A espanhola. Que vai perseguindo. E levanta com elas as outras duas. Continuadoras. Tem o número. É a Andréa Parda. Do Sada Patim. A Andréa. Do Sada Patim. Que vai perseguindo. Continua Ceterran a fazer dois pontos. Agora é a Fitussi. Que vai fazer um. Mas Ceterran já deve ir com oito. Yara vem nos dois poletões. Entre o poletão da frente. E o segundo poletão. Yara, a patinadora do Roller Lagos. Que agora ultrapassada naquele segundo poletão. Mas à frente vem mesmo esta. Que está agora na reta da meta. A patinadora 4-4-9. A patinadora francesa. Yuligar. Ceterran. Mais uma sineta. Points, points, points. Quatro voltas à passagem. Quando passarem para a meta faltarão quatro. Sengar. Na chegada porque a primeira. A vitória já está quase garantida. Aproxima-se o poletão lá de trás. Há gente que renasceu. Ceterran. Ceterran essa já fez o seu trabalho. Já tem a prova. Ganha. Ceterran prova completamente. Ganha. Olo vem aí. Vem também Andréia Pardo. Andréia Pardo vem a rebocar o poletão. Traz o grupo. Última volta. Last lap. Última volta. Ceterran. Olo para Ardo. Andréia. Leoni. E Diuligar. E vai a disputa. E mesmo assim a francesa ainda consegue faturar. Palminhas para elas. Palminhas para as patinadoras. Municipal do Lago. Palminhas para as patinadoras. 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 Obrigado.